Bom dia pessoal, o motoboy é essencial na área mais uma vez Pra quem não me conhece, meu nome é Enio Carlos, trabalho por aplicativo aqui na cidade de uma pessoa E hoje vamos fazer uma corrida da Amiflash Essa é a Praça dos Três Poderes, certo? Vamos estacionar aqui, ó, vamos entrar aqui à esquerda E Amiflash aqui voltou a pagar bonzinho Quase dois reais pro KM, que é isso? Ah sim, é bom demais, Junho Então vamos fazer essa entrega aqui E vamos ver se toca mais, né? Vamos parar aqui, ó Essa aqui é a Duque de Caxia E a loja fica logo lá na frente Então vamos botar aqui no aplicativo Já acrescentou outra Outra corrida 13 pontos 13 reais e 37 Vamos aceitar, né? Um de outra Agora foi um pouco de mau dinheiro Fugiu da tela a outra corrida Vamos colocar aqui Cheguei Dois pedidos Caramba, só aumentou dois reais Iniciar Siga na direção sul Na Praça João Pessoa Rua Duque de Caxias Em direção Na Praça Venâncio Neiva Vamos embora Os dois pedidos coletados aí Deve ser promoção de chocolate Só chocolate, viu? Vamos entregar primeiro a 1.1 Como eu disse pra vocês Eu me desloquei 2.3 km Então vamos somando aí, né? E a taxa vai dar um pouco mais de 13 reais 13 reais e alguns centavos A minha direita aqui Tá o pavião do chá E vamos lá, né? O aplicativo voltou a pagar melhorzinho Então a gente volta também Pra fazer entregas O que eu mais gosto De dar uma flash É a possibilidade De você manipular A sua taxa Na hora, né? Porque o dinheiro Vai pra uma amenda digital E a amenda digital É uma conta digital Onde você pode fazer pics Pagar suas contas Tudo na hora Então é show de bola É parecido com o Uber Conta Não sei porque o iFood Ainda não fez Esse tipo de coisa Isso aí é de trás desse carro Não sei se tem gente dentro Pra atrapelar a gente Vamos embora? Vamos passar aqui No centro de João Pessoa Onde tem Uma movimentação maior de gente Vamos pegar direto Quando a gente veio A gente entrou à esquerda Epa É isso mesmo Ao invés de a gente entrar A gente vai pegar direto Indo em direção ali À rua Visconde de Pelotas Vamos acelerar Caramba O cara dormindo Dentro do Dentro do Do caminhão Vamos parar aqui A minha esquerda É o ponto de 100 réis Onde tem shows Só não está tendo Por causa da pandemia Bora, bora Vamos acordar Vamos acordar Olha aí Um bocado de empresa Opa Devagar Calma, calma Calma Caramba A entrega é lenta Então tem que estacionar a moto E ir a pé Estacionar aqui Ao lado da ótica Cabo Branco Pessoal Os dois pedidos Está dizendo aqui Que é no mesmo endereço A entrega de Aqui Tchau, tchau Prontinho galera Pedido e entregue Os dois pedidos Eram no mesmo lugar Então Rapaz Foi uma taxa muito boa Por 13 reais Apesar de ser dois pedidos No mesmo lugar Certo Então vamos esperar Tocar aí mais É uma promoção De chocolate Que está gerando bastante Bora menino Bora menino É bom demais Júnior Manhã me flash Voltou a ficar boa As taxas subiram 7.9 km Vamos dizer que vão dar Vai dar 8 8 km Por 17 reais E pouco Quase Quase não Mais de 2 reais Por km 8.8.16 Não é verdade? Então as taxas se elevaram E vamos De AMI Flash Lembrando que Como todos os aplicativos A AMI Flash Satura de motoboy Fecha cadastro Então tem uma fila De espera Faça o cadastro O quanto antes Porque a AMI Costuma liberar Em tempos de promoções E festas Por exemplo Páscoa E Natal Final de ano São As épocas Que libera mais cadastro Beleza? Lembrando que tem que ter o CNPJ E a conta da AMI Digital E do aplicativo Tem que ser cadastrado No CNPJ Senão dá errado Muita gente Fica sem receber grana Por causa desses erros Beleza? Vamos embora Vem comigo 1 hora e 42 minutos Segunda entrega De aplicativo do dia Mas eu fiz um particular De 9 reais Que já é certo Todo dia ter essas entregas E assim Estou sobrevivendo Nos aplicativos Só nos aplicativos Comentaram aí No canal Perguntando Se dá para viver De aplicativos Dá E tem muita gente Um nabuzonado aqui Que vive só de aplicativo As vezes chega a ser melhor Que um fixo Mas também tem um fixo bom Vou dar um exemplo aqui Do estabelecimento Sonho Doce Ali é um fixo bom De se trabalhar Sai com várias entregas Valores elevados E Dá todo o suporte Almoço Dá fardamento Então É um fixo muito bom Esse do Sonho Doce E também pessoal É É o nosso ponto de apoio Antes mesmo do iFood Botar aquela plaquinha lá O estabelecimento Já disponibilizava Suporte para os motoboys Então o iFood Só chegou lá E colocou a placa Já fazia tudo antes Então está de parabéns aí Eu nunca deixo de Parabenizar Quando eu tenho a oportunidade Tanto no Instagram Quanto no canal Nesse estabelecimento Sonho Doce Beleza? As vezes o motoboy Chega com fome Alguém chega com fome Dá para arrumar um almoço Eles arrumam É claro que não dá Para alimentar muita gente Que aí é prejuízo Mas Eles fazem essas Fezinhas aí Café Lanchinho Almoço Certo pessoal? Essa avenida Se chama Duarte da Silveira Como vocês podem ver Aí no mapa É a avenida Que tem o desfile De carnaval Aqui em João Pessoa Certo? Também chamada De Beira Rio Mas É mais lá na frente Aqui não Certo? Ela corta aqui A Maximiano de Figueiredo E ali O alado esquerdo Vai batendo Sonho Doce Agora vamos pegar direto Né? É 5.2 km De reta Só é ruim Que tem muito semáforo Estou vendo Que um lá na frente Abriu Mas o daqui Está fechado ainda E atrasa um pouco Um dos maiores Defeitos Aqui de João Pessoa São os semáforos E às vezes Chega a ter um Atrás do outro Atrasando o fluxo De veículo Né? Aí de vez Melhorar Piora Ó Se o cara Não andar rápido Ficar devagarzinho Que tem aqueles carros Que estão lá atrás A gente não pega Esse verde Vamos embora Viu? É Com duas entregas Aí Já ultrapassei Deixa eu ver 7 Cheguei 30 reais Duas entregas Mais ou menos Mais nove Do particular E alguns centavos Talvez Eu cheguei A 40 reais Já Rápido Certo? Bora minha amiga Acelera Que aquilo Senão vai fechar Estou comentando Agora Esses semáforos São muito mal planejados Está verde Passamos Pegamos verde ainda Aqui direto A gente vai passar Pela Unimed E vamos curtindo A cidade de João Pessoa Certo? Alguns vídeos Eu filmo bastante Que é para vocês Conhecerem aí As principais avenidas Caso queira Turistar Olha Amarelo Está vendo? Acelera Passamos Se o cara Bobear Aqui Fica Parando De sinal Sinal Bora menino Bora menino Bota para andar Com essa Esse carro Que tem o nome de Jeep Mas não tem nada de Jeep A tola fácil Esse aí é o Jeep Dos Nutella Eita Vamos embora Olha Aqui começa Aparece aqui O Unimed Já fiz entregas aí E aqui a gente já Chama de Avenida Ministro José Américo De Almeida Ou Beira Rio Nossa entrega Vai ser no bairro Do Altiplano Certo? Diferente das cidades Maiores aí Como São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Certo? É Os bairros aqui São próximos Uns dos outros Não São distâncias longas Tem um ponto positivo Que você Não se afasta muito De casa E tem um ponto negativo Que Às vezes Demora Para você fazer uma grana Quanto mais Rotas maiores Mais você faz um dinheiro Maior Uma quantia maior Então esse é o ponto negativo De viver Numa cidade Menor Certo? Mas João Pessoa É uma metrópole Tá crescendo muito Aí pra cima Muitos prédios Tem uma população grande Certo? Vamos dar uma reduzida aqui Tem um radar Coloquei hoje O pneu dianteiro Dessa moto Tá novo No cabelo Tá peludo Viu? Vai cara Tu é da É da nossa raça Chega junto Aí pra avenida Guerreiro ali Vamos dar pra acelerar Aqui agora 3.3 km de distância Da entrega ao cliente Pra quem não conhece O aplicativo Amiflash Exige dados Do recebedor Nome CPF RG E Foi retirado A fotografia Porque tinha muito Entregador Tirando foto Do cliente E isso pode gerar Uma dor de cabeça Muito grande Para os aplicativos Que a gente sabe Que tem direito De imagem Né? O cliente Ele tem que ser Preservado Por isso que muitas vezes Quando eu tô fazendo Entrega Amiflash Eu tiro o capacete Porque A gente digita Os dados do cliente O cliente pode se sentir Violado, né? Uma câmera filmando Os dados Eu digitando aqui Então tá aí Uma dica Pra quem roda Amiflash Tira o capacete Certo? O cliente reportar Alguma coisa Você pode ter A sua conta banida Beleza Vamos continuar Seguindo aqui A moto já tá Com 58.200 km Rodado Passa ligeiro Então vai o entregador Do outro lado Daqui a gente já dá Pra ver muitos prédios Ali, ó Dubai Rota e Plana Tá vendo? Muito prédio Sendo construído Aí Parece que estão Construindo um ali Que vai ultrapassar O maior prédio Que a gente tem Aqui no Nordeste O Sky Bar Caramba Tá alto, viu? Será que o objetivo É ultrapassar o Sky Bar Não sei Vou pegar aqui Pro lado direito Que tá mais rápido Tem menos veículos Ali já O retorno A gente volta Pro centro A esquerda A gente pega Pra Epitácio E direto A gente vai Para o alto plano Esse carro mudou De faixa Sinalizou Eita Passei no toco Mas o da frente Não Alguns Andam Direitinho Outros Andam Fazendo Doidice No trânsito Bora menino Bora menino 1.1km Tô bem pertinho Aqui a gente Pega aqui A direita Tem uma Dó Brasil Dó Brasil Aí que eu Dó Brasil Pia Uma Dó Brasil Aí que eu nunca Peguei entrega De aplicativo nenhum Não sei nem se tem Pronto Aí começa Aqui é o alto plano O bairro Dos prédios altos Aí Das Construtoras Mais famosas Aliança Né Ela que construiu Muitos prédios Por aqui Bora 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 Vou entrar Aqui do lado direito Então a gente já vai Se adiantando Aqui Aliança Loja Conceito Ali que tem o Subway Já peguei muita entrega De 20 reais Aí pela Uber Eats E a Uber Eats Me rebaixou Eu não completei as entregas Aí suficiente Pra ficar platina Aí fui rebaixado Para ouro Mas Isso daí Em média É a mesma coisa Acertando na categoria Ouro Tudo bem Que a gente Preserva aí A Uber Conta Onde a gente Manipula O dinheiro A hora que quer Mas eu não Utilizo Os benefícios Todos não Bora Bora Todos os benefícios Aí dá no mesmo Entreguei aí também Tem muito prédio alto Por aqui Pronto Vamos entrar A esquerda Aqui Só que não pode É contramão Então o que a gente Faz A gente entra Nessa outra Ó Tem um carro branco Ali de frente Pronto E agora A esquerda Novamente Pegar pra cá Entrega Deve ser Nesse prédio aí Eu quero saber Quem é que Vem assinar Quem vem assinar Quem vem assinar Né Vire a esquerda Na rua Helena Freire E depois Vire a Minha flash Tem que ter dado De recebedor E aí O cara Manda deixar Na mesa É Dama Minha flash Americana Oi Oi Tá Tá Prontinho galera Pedido e entrega O porteiro mandou Entrar Peguei os dados Dele O dado Do recebedor E tchau Carteira Em duas entregas Da mamãe homem Eu tenho 31 reais E 22 centavos Com o particular De nove Já tenho 40 reais Feito Beleza Pessoal Pessoal Estamos saindo Aqui do Mangabeira Shop Com mais uma entrega Da Ami Flash Mãe Ami Flash Tá Bastante Boazinha As taxas Nove quilômetros Certo Eu tava esperando Aí Demorou bastante A tocar Perdi muito tempo Tá todinha Mas eu queria Uma taxa Da Ami Pra Bora Pra fechar o vídeo Com um vídeo Só da Ami Pra mostrar Vocês que as taxas Retornaram Ao que era Antes Nove quilômetros Vai dar Dezoito reais Vamos entregar Ali no bairro De Oitizeiro Beleza Então Os dois aplicativos Que a gente tá pagando Melhor Aqui em Geopessoa Se chama Ami Flash E Corner Shop Certo Se tiver Esses dois aplicativos Aí E se fizer Os dois Aí Dá muito Bom Viu Bom Demais Prontinho Galera Em três pedidos Eu tenho R$49,43 Na Ami Flash Certo Trabalhei bem pouquinho Hoje Queria produzir Um vídeo Mesmo Da Ami Eu tô em Oitizeiro Tem que sair ali Em cruz das armas Então Acho que por aqui Vai direto Vamos embora Dar um pouquinho Aqui pro Por cruz das armas Oitizeiro Vamos pegar aqui Direto Podemos Poderíamos entrar Ali também Mas vamos pegar Essa principal A esquerda Show Pronto Agora a gente Agora a gente Só vai pegar Direto Então Ami Flash É É um dos aplicativos Com as taxas Maiores Eu acho que é de todo o Brasil Não é só aqui em João Pessoa Não E a Corne Shop Também Você tendo Esses dois cadastros Aí Aprovado Né Show de bola Vamos adiantar Aqui que esse Cara travou Ali geral Pronto Agora eu tenho que Entrar direito Eu não posso Entrar ali direto Entrar pra cá E agora Arrumar outro Outro acesso Ali pra principal Avenida de Cruz das Armas Eita ali ó Caramba Só na outra Essa vai Vamos ver Acho que vai Acesso de barro Vamos ver se a gente Pega uma talha Show de bola Eita Pronto Saímos aqui na principal Logo após a A ponte Vamos embora E é isso aí galera Gostou do vídeo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Pra não perder mais vídeos De aplicativo Tamo junto E Até o próximo vídeo Falou Fui